Aumento no Bolsa Família. É verdade que o Bolsa Família terá um aumento para esses próximos meses? Outra coisa importantíssima, é verdade que o auxílio emergencial vai voltar a ser pago para todo mundo do Bolsa Família? Meu querido amigo e minha querida amiga, se vocês gostam de vídeos verdadeiros, vocês estão no canal certo. Então eu só peço com enorme carinho, assista este vídeo até o final. Se você está pensando que o Bolsa Família vai aumentar, vai ficar um valor maior que R$600,00, então assistam este vídeo até o final. Se você tem dúvidas relacionadas à volta do auxílio emergencial, também assista este vídeo, porque aqui vocês sabem a verdade. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela moral. Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais também na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Milhões de beneficiários do Bolsa Família estão ali querendo saber se o Bolsa Família terá um aumento no valor, não é mesmo? Ah, Jefferson, mas eu vi o ministro dizendo que poderia ter um aumento no Bolsa Família. Eu vi o ministro dizendo que em 2024 eles iriam discutir essa questão do aumento do Bolsa Família, se aumentar 4% ou não. Não foi isso que muitas pessoas escutaram? Inclusive, eu até trouxe conteúdo falando sobre isso. Agora, infelizmente, tem pessoas espalhando más informações, ou melhor dizendo, informações mentirosas, ou tentando aí ludibriar vocês, misturando a verdade com a mentira, e acaba aí ludibriando e deixando vocês confusos. Por isso que eu estou aqui para gravar este vídeo e orientar e esclarecer a todos vocês em relação a esse aumento do Bolsa Família. Vamos ver aqui alguns questionamentos, algumas perguntas que alguns de vocês nos fizeram em relação a esse aumento. Olha aqui o que essa nossa colega nos mandou. Bom dia, doutor Jefferson. Doutor, o Bolsa Família terá um aumento, é? E também vai voltar o Auxílio Brasil para todos nós que recebemos o Bolsa Família? Todo mundo está comentando isso agora. Olha só, não é a volta do Auxílio Brasil, seria a volta de um auxílio emergencial, tá bom? Olha essa outra pergunta. Doutor Jefinho, gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Estou vendo algumas matérias dizendo que o governo vai aumentar o Bolsa Família e vai voltar com o Auxílio Emergencial. O Bolsa Família seria de R$900,00 e o Auxílio Emergencial de R$600,00. E claro que eu perguntei a grande maioria dessas pessoas de onde elas tiraram isso. Teve outra que nos mandou essa mensagem aí, olha só. Olá, amiguinho, olá minha amiga, tudo bem? Deixa eu te perguntar, é verdade que teremos um aumento no Bolsa Família para esses próximos meses? Vi esse vídeo dessa senhora. E ela nos mandou o vídeo, eu assisti o vídeo também, tá? Pessoal, eu sempre digo para vocês, não acompanhem esses canais que só falam as neiras. Que só tiram ali coisas de matérias, que não vão em busca da informação correta e acabam enganando vocês. E olha o título desse vídeo dessa senhora, diz, vai aumentar. É, pô, vai aumentar. Agora é oficial, R$900,00. Lula vai aumentar o valor do Bolsa Família. Meu Deus do céu, como é que a pessoa tem a capacidade de passar uma informação dessa? Me diga aí. E quando você assiste o vídeo, lá na metade do vídeo, é que essa senhora vai dizer que é um auxílio emergencial, que o governo avalia a possibilidade de criar um auxílio emergencial. Mas calma, calma que nós vamos entender todo esse contexto, meu querido amigo e minha querida amiga. Porque em relação a essa criação do auxílio emergencial, é para as pessoas do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Que está sofrendo com calamidade pública, com chuva, com deslizamento, com enchente, com tudo. Aquele povo está sofrendo e precisa da nossa oração. Então já tire um tempinho aí para você orar, para mandar energias positivas, rezar, para que aquela realidade lá possa mudar o mais rápido possível. Aí vem pessoas como essa senhora falar essas informações e acaba aí confundindo a cabeça de todo mundo do Bolsa Família. Porque quem vê um vídeo desse, pensa que todo mundo do Bolsa Família vai receber 900 reais. Que todo mundo do Bolsa Família vai receber um auxílio emergencial. E não é assim que funciona. Não, não. Mas Jefferson, eu sei que vocês vão me perguntar. Será que o Bolsa Família, ele vai aumentar o valor? Porque eu vi o ministro falando, eu vi o senhor também falando em um vídeo aí há algum tempo, que o Bolsa Família teria ali um aumento. Calma aí, meus amigos e minhas amigas. Vamos entender todo esse contexto. Olha só, essa matéria que saiu lá no jornal O Globo, lá em 2023, que dizia o seguinte, Governo Federal avalia reajuste de 4% no Bolsa Família em 2024. Isso aí saiu em várias matérias. Inclusive, o próprio ministro Eliton Dias, ele foi questionado. Ministro, que história é essa que o Bolsa Família poderá ter um aumento de 4%? Olha aí essa outra matéria, também da CNN. Reajuste do valor do Bolsa Família só será discutido em 2024. Então, a primeira matéria, nós verificamos que o valor do Bolsa Família poderia aumentar em 4% em 2024. Dois meses após, saiu essa matéria aí dizendo que só seria discutido no ano de 2024 se o Bolsa Família teria ali um aumento no valor. Aí o ministro falou isso aqui em um podcast, em uma entrevista. Ele disse assim, abre aspas, isso aí é o que o ministro falou. O valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o auxílio do alimento, levamos em conta a própria política do salário mínimo. Temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda, ao câmbio, ou seja, ao dólar ali. Ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos. Mas ali no começo do ano que vem, isso aí ele deu a entrevista em 2023, tá? Ou seja, o ministro disse, lá em 2024, vamos tratar disso. O presidente Lula, de um lado, é muito sensível e são as prioridades para os mais pobres, mas também ele trabalha com muita responsabilidade fiscal. Em 2024 é que vamos tomar essa decisão, afirmou o ministro Wellington Dias. Então presta atenção. O que o ministro Wellington Dias, ele falou a respeito deste aumento do Bolsa Família, aumento no valor do Bolsa Família mesmo. Ele disse, olha, lá em 2024, nós vamos discutir essa questão. Se vamos ter um aumento no Bolsa Família ou não. Por quê? Porque segundo ele, o presidente Lula, trabalha ali em conformidade com a questão fiscal, né? O valor fiscal. Certo? Então, ele disse assim, olha, nós vamos estudar a possibilidade. Não tem nada confirmado. Isso mesmo que vocês estão escutando. Não tem nada confirmado. Então, quando vocês estão assistindo esses vídeos aí, principalmente dessa senhora aí, que está dizendo que vai ser 900 reais, que o governo Lula confirmou o valor de 900 reais. Vou ler até aqui de novo. Ela colocou lá no título. Agora é oficial. 900 reais. Lula vai aumentar o valor do Bolsa Família. Mentira dela. É mentira dessa senhora. Sabe quando você assiste o vídeo dela? Lá no final do vídeo. Aí é que ela diz que, em relação a essa matéria aqui, ó. Ó, auxílio emergencial, aumento do Bolsa Família, inclusão no programa. Governo estuda opções de ajuda aos gaúchos. Então, onde que está confirmado aqui? Onde é que é oficial que o governo Lula vai criar um auxílio emergencial para todo mundo do Bolsa Família? Porque quem assiste o vídeo dela, eu assisti, pô, eu estou dizendo isso aqui porque eu assisti, tá? Pensa que, de fato, terá um auxílio emergencial para todo mundo do Bolsa Família. E é mentira. O governo estuda, avalia, olha o que diz aí, essa matéria da CNN. O governo avalia a possibilidade de criar ali algumas coisas, como auxílio emergencial, aumento do Bolsa Família e inclusão no programa. Mais pessoas recebendo o Bolsa Família. Isso aí o governo está avaliando. Não tem nada de oficial. E eu fico pé da vida. Desculpe aí. Eu fico pé da vida quando as pessoas gravam esses tipos de vídeos. E isso acaba enganando milhares e milhares de pessoas. Por incrível que pareça, tá? Acaba enganando milhares e milhares de pessoas. Aí sai um publicando uma coisa, outro compartilhando. E essas desinformações vão chegando a outras pessoas que não têm ali o conhecimento tão amplo, né? São mais leigas. Aí acaba acreditando nisso aí. Aí começa a fazer planos com esses valores, com esse aumento, com isso, com isso e aquilo outro. E acaba, lá na frente, vindo a se frustrar. É, pessoal. Por isso que eu falo pra vocês. Nos acompanhe aqui em nosso canal. Eu não sou perfeito. Não, não. Mas eu prezo pela verdade. Eu prezo por trazer a melhor informação a todos vocês. Então, tomem cuidado com isso. E se você é novo ou nova, se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha essa informação com todo mundo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.